Boa noite pra você. Dos mais de 6 milhões e 500 mil eleitores com direito a votar em Pernambuco, mais de 5 milhões e 300 mil eleitores foram às urnas ontem. Muitos enfrentaram chuva e fila nas sessões eleitorais espalhadas por todo o Estado para votar em seis candidatos. Deputados federal e estadual, dois senadores, governador e presidente da República. Aqui em Pernambuco, o governador Paulo Câmara, do PSB, foi reeleito para o cargo no primeiro turno. Ele teve quase 2 milhões de votos, o que representou 50,70% dos votos válidos. Hoje, a repórter Bianca Carvalho conversou com o governador Paulo Câmara para saber como serão os próximos quatro anos de mandato. O governador Paulo Câmara, do PSB, elegeu também os dois senadores. São eles, Humberto Costa, do PT, que teve 1 milhão 713 mil 565 votos, o que corresponde a 25,76% dos votos válidos. Jarbas Vasconcelos, do MDB, que teve 1 milhão 430 mil 802 votos, o que significam 21,51% dos votos válidos. Pernambuco tem um terceiro senador, que é Fernando Bezerra Coelho, do MDB. Ele foi eleito em 2014, tem mais quatro anos de mandato. E neste primeiro turno das eleições, mais de 1 milhão e 600 mil eleitores votaram em branco ou anularam o voto para governador. Para presidente, foram mais de 660 mil votos nulos. Na opinião de especialistas, esses números podem representar a falta de identificação do eleitor com os candidatos e com os partidos políticos. Depois do intervalo, os deputados federais que vão representar Pernambuco na Câmara em Brasília. A gente mostra também os deputados estaduais eleitos e a renovação na Assembleia Legislativa. O NA2. Volta já. 25 deputados federais vão representar Pernambuco na Câmara em Brasília nos próximos quatro anos. 14 deputados federais conseguiram renovar o mandato. Dos 11 novos deputados, uns já tinham exercido o mandato em outras legislaturas. Existem também aqueles que estão chegando pela primeira vez. Veja como ficou a composição dos partidos. O engenheiro civil João Campos, do PSB, de 24 anos, filho do ex-governador Eduardo Campos, foi o candidato a deputado federal mais votado em Pernambuco. Ele teve 460 mil 387 votos. 39 deputados estaduais eleitos em Pernambuco, 24 conseguiram renovar o mandato. Dos 25 novos deputados, uns já exerceram o mandato em outras legislaturas e outros estão chegando pela primeira vez. Veja como ficou a composição na Assembleia Legislativa. O PP tem 10 candidatos, não 9, como dissemos há pouco. E o Palácio do Campo das Princesas informou que 33 deputados vão apoiar o governo de Paulo Câmara, o que é a maioria na Assembleia Legislativa. E nestas eleições, as mulheres ampliaram a presença na política pernambucana. Luciana Santos, do PCdoB, vai se tornar a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-governadora de Pernambuco. Na Assembleia Legislativa, a bancada feminina, que é de 5 mulheres, pulou para 10 deputadas eleitas. Uma delas, a delegada Gleide Ângelo, do PSB, com uma votação histórica, mais de 400 mil votos. Também na Câmara dos Deputados, Pernambuco vai contar com a participação de uma mulher. O assessor da Corregedoria do TRE, Orson Lemos, informou que em casos como esse, de mandato compartilhado, como o da Juntas, leva-se em consideração apenas o registro da candidatura de uma só pessoa. E só uma delas deve ser diplomada e tomar posse. Nas urnas, o grupo foi representado pela ambulante Jô Cavalcante. Para você, uma ótima noite. E até amanhã. Obrigado.